Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Minuto LFTV, o programa que te mantém informado sobre tudo o que acontece em Lauro de Freitas. Entre os destaques, essa semana, temos a situação da Orla de Ipitanga, que chama a atenção pela falta de manutenção do local. Nós fomos lá conversar com comerciantes e ambulantes. Fomos também ao coquetel de lançamento do Parque Shopping Bahia. No evento, os lojistas receberam as chaves dos seus espaços para a reta final de obras. A previsão de inauguração é março do ano que vem. Moradores e frequentadores da Praia de Vilas do Atlântico se queixam da falta de manutenção no Calçadão. O local é utilizado principalmente para a prática de atividades físicas. Apesar do prazo final estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para o cadastramento biométrico, os eleitores que se deslocaram ao cartório eleitoral de Lauro de Freitas nesta quinta-feira se depararam com cartazes informando o atendimento normal até abril do ano que vem. Essas e outras matérias você encontra no nosso site, lftv.com.br. Além disso, você encontra também no nosso canal do YouTube toda a nossa programação repleta de programas com muita informação e entretenimento. Um excelente fim de semana para você e até a próxima. Tchau, tchau!